Frente os pais do Nicolas Davi Vieira que trouxeram o seu filho para ser apresentado nesta noite Os pais são Lucas Joaquim Vieira e Liliane Cristina Reck Davi Estão aqui Glória a Deus Vamos abrir a bíblia meus irmãos Enquanto eles trazem o seu filho eu queria que o presbítero irmão Edson nascesse até ali embaixo E eu vou fazer a leitura e logo em seguida nós vamos estar orando e apresentando Davi Que se encontra no livro de Lucas capítulo 2 Em versículo 25 e diante que diz assim a palavra do Senhor Glória a Deus Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão E este homem era justo e periente a Deus esperando a consolação de Israel E o Espírito Santo estava sobre ele E foi ele revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor E pelo Espírito foi ao tempo E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a uso da lei E ele então o tomou em seis braços e louvou a Deus e disse Agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Pois já os meus olhos viram a tua salvação Graças a Deus Nós estaremos apresentando né Se nós perguntássemos para o Nicolás hoje se ele quer ser batizado Ele não teria nem como responder porque ele não tem entendimento né Quando ele for maior ele vai tomar a decisão justamente com os seus pais E hoje os pais trouxeram ele aqui a casa do Senhor para apresentar ele ao Senhor Vamos orar e vamos estender as mãos sobre o Nicolás E ele será um abençoado nas mãos do Senhor Maravilhoso Deus e Pai nós te louvamos por esse momento Estendemos as nossas mãos ó Pai Sobre a vida do Nicolás E queremos que por isso seja o Senhor cuidando da vida dele Abençoando os seus passos Todos os seus caminhos ó Pai Também pedimos ó Deus que a tua bênção Esteja estendida sobre a sua família Sobre os seus pais, sobre a sua mãe, sobre o seu pai E a espécie de ser o caminho da verdade Na palavra do Senhor Nós teremos nas tuas bênçãos o Senhor Em nome de Jesus Vamos dar uma salva de bom A igreja pode sentar Nós vamos sorrir a mananinha Obrigado por assistir Obrigado.